Menos de dois anos após a tragédia ocorrida na Avenida Homero Castelo Branco, em Teresina, os alagamentos voltam a ocorrer com a mesma intensidade e perigos de antes. Veja essas imagens lamentáveis da noite de sábado, véspera de Natal 2022. Na Rua Darce Araújo, houve alagamentos e alguns carros foram parcialmente engolidos por crateras na via pública. A Rua Darce Araújo faz cruzamento com a Homero Castelo Branco. Segundo a prefeitura, teriam sido aplicados R$ 65 milhões na obra de drenagem. No entanto, o que se vê é que a situação parece ter ficado ainda pior. Isso porque surgiram outros pontos de alagamento e risco para a população. Os aduladores do prefeito, no entanto, dizem que a coisa melhorou. Certamente melhorou muito e a gente sabe para quem. Outro ponto de alagamento permanece em igual ou pior condição. Fica localizado na rodovia BR 343, em frente ao condomínio Mirante do Lago. Ali reside o ex-governador por quase 20 anos e senador eleito pelo PT. O homem que arrasou com a economia do Piauí para se manter no poder de forma permanente. 25 de dezembro. Na frente da casa do governador, BR intermitada por conta da chuva. Enquanto Teresina continua vivendo o drama dos alagamentos, veja esse papel do prefeito Doutor Pessoa. Ele decidiu se vestir de Papai Noel para tentar reviver os seus tempos antigos de popularidade perdida. Mas tudo indica que nem mesmo a fantasia do bom velhinho fará a população teresinense esquecer tantos desmandos.